Sim, tu carregas o zelo de monge, zelas por minhas fantasias tentando perpetuar minha infância, tu tornas as nuvens em instâncias de conforto e a elas leva-me. Sei que também me trazes de volta, és mestre e sabes o quanto me deve doutrinar para a realidade. Teus calos e rugas induzem-me ao certo, ainda que cometa erros, e sei que tua voz estará audível a ensinar-me. Obrigado, pai. Obrigado por ser sisudo quando me deixei tomar por impulsos pífios. Obrigado por cada lição, até mesmo aquelas que julguei injustas. Obrigado pelas sementes e obrigado por tornar o solo fértil. Teus frutos são doces. Obrigado por assistir.